Música Olá, na sessão ordinária de quarta-feira, 6 de abril, foi aprovado em primeira votação o projeto de lei de autoria do vereador professor Marcos, que institui política de prevenção à evasão escolar. O vereador explicou o conteúdo desse projeto. O nosso projeto 017 de 2022 institui uma política municipal de combate ao abandono e à evasão escolar. Nós sabemos que depois da pandemia a questão da vulnerabilidade social e econômica das famílias ampliou-se no município de Anápolis e nós precisamos constituir uma rede de apoio e acompanhamento envolvendo educação, social, saúde, juizado, conselhos tutelares para que a gente possa fazer o acompanhamento dessas crianças e famílias garantindo acesso e permanência na rede municipal de ensino. E o vereador Reamilto Espíndola anunciou a abertura de um escritório político de seu gabinete no residencial Aldeia dos Sonhos. Também notifiquei que nós estamos finalizando uma construção ali na Aldeia dos Sonhos, onde será implantado o escritório do vereador Reamilto Espíndola para atender as diversas demandas ali da região. Então, um olhar com muito carinho pelaquela região, a nossa região, o Aldeia dos Sonhos, Ana Carolina, Guanabara, Grande Jaiara. Então, estamos ali finalizando e em breve teremos a inauguração ali do nosso escritório político. Acompanhe todas as notícias do Legislativo Anapolino aqui pelo canal do Youtube, no site da Câmara e em todas as redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri